O que você tá fazendo aqui, Menor? Eu tô passeando pra minha mãe Não passeando não, o que você tá fazendo aqui, senhora? Tô fazendo como? Comprando alimento, já acabou o alimento que eu te dei lá? Ainda não, ainda tem bastante Tem bastante, mas como que você falou? A criançada gosta de... Goloseimas Menor, você não falou que tinha uma irmã bonita não, pai Aí E aí? Tá com ciúmes? Sério mesmo? É nada, e a galera lá da comunidade curtiu lá? Curtiu bastante Você consegue avisar que eu vou lá daqui a pouco? Consigo Você vai de camaro? Camaro, Menor? Tá afogado, hein? Vai de camaro, vamos lá, dá uma mão pra galera Você consegue avisar lá? Já já a gente tá indo lá Vamos dar atenção pra vocês lá Empina um pipa também? Eu quero também, tá? Olha lá, Menor Vai deixar? Vai deixar, Menor? Ela empina com ele Empina pipa também? É, não Agora que eu comecei a trabalhar Comecei sábado Top, legal, mano Deus abençoou, né? Deixo ela tomando conta da casa As duas que você vai conhecer agora A Sabrina e a Natasha Então eu vou lá daqui a pouco Vai ficar comigo pra ir lá? Lá Vai ir ou vai ficar? Vou ir Vai ir, né? Eu quero ficar Quer ficar? Mas é as coisas, mãe Eu vou de Uber Vou de Uber, vou pedir Uber pra você aqui Fechou? Fechou Gostou do carro? Aham Já andou de Camaro já? Já, não lembro a não daquela vez Ah é, Menor Fui lá na quebrada pegar você de Camaro Então você já andou Sua irmã vai na frente, tá? Deixa eu ir na frente Você é menor de idade Dá nada Você vai atrás, tá? Hã? Você vai atrás, tá? Deixa ela na frente Não vou deixar na frente Eu não to fui na frente, não Hã? Não to fui na frente, não Caramba, não vai dar Sua mulher tem privilégio, pô Você não vai deixar sua mãe na frente? Não Você viu como ele é mal? É cair aí, menor Esse menor é arteiro, né, não? É Não Tá bem? Chama Chaves, né? Ah E aí, curtiu? Acho que eu vou morar aqui, tá? Você deixa, ô Chaves? Botar um chip na sua irmã Que roupa que você usa? M, P, P, né? G G, tá louco, menor? G Deixa eu dar uma camisa ali pra você usar Fechou? Sabe nem pinar pipa, menor Tudo enrolado, ó Esquenta ali pra vocês Curtiu a visão? Não é igual da sua quebrada, né? Mas é Legal também Aqui é melhor Lá é mais bonito, o que você acha? Ah, lá é mais bonito e vontade, né? Porque é a nossa casa, né? Sua casa E aqui também é suave A bandeirinha tá sem vento, menor Também Vocês querem estar lá no microondas? Fala pra o Sayuri te ajudar Comendo uma ermita de pedreiro, pai? Dez pontos Dez real? Tá rico, né? Uh-uh TikTok pagando Onde tá o seu TikTok? Hum? Você tem uma missão de vida Hoje? Qual? Qual? Você me pergunta qual? Olha pro lado Pô, meu amigo Foca Tcholão Vai ter vídeo hoje ou não vai? Vai Se não tiver, o que que acontece? Posso raspar seu cabelo? Não Porque vai ter vídeo, então você confia em você Não, mas raspar o cabelo já tá baixo assim Não, se tiver você não vai precisar raspar Fechou? Ah, se tu raspar o meu vai ter que raspar o de Beto Isso mesmo Ó, aperta Pronto Eu vou raspar, Beto É só pra fazer vídeo, irmão Fechou? Aperta a minha mão Ó Se não tiver vídeo no canal do Tcholão Ó Eu não vou perdoar, pai Se tiver o raspo teu Não Peraí, deixa eu ver Peraí Raspo do vesgo É É Mano, eu sofri no carnaval Não, agora já era Mas raspo do anão Do banão Do banão Do banão Fechado Eu não raspo do dele Nem que a gente Ó Você tem até meia noite pra postar um vídeo legal Editadinho, capa top E a galera do meu canal vai julgar O canal do Tcholão já vai pedir pra se inscrever Fechou? Fechou Ai, nenê Comida de ideia, Beto Aí sim, hein Boa Boa Também Lá vai Bora trabalhar, pai Bora trabalhar, Tcholão Bora trabalhar, Betão Bora trabalhar, pai Cadê as meninas? Tô ali Bora Bora Deus não Não tem A fome não tem Tem pressa A fome tem pressa Tá bom Tá bom Seguinte, esse você vai fazer o mesmo trabalho que você fez ontem, com a Naná, e a gente vai pra outra missão doar também. Tá bom. Você sabe dirigir? Sei. Sabe mesmo? Agora eu já acostumei. Agora já acostumou? Uhum. O que você tá dando pra ela, Beto? Eu tava meio nervosa. Beto, Beto. Tá bom. Olha a menina mais bonita da casa. É porque ela tá aqui, pai? Não, mãe. Eu gosto sempre. Por que você acha ela bonita? Porque eu acho, né, mãe? A menina mais bonita, pai, o que você acha? É de casa? É. Natália? Naná? Mais bonita, pai. Eu não lembro o nome de ninguém. Fala. Não, é sério, é sério. Fala, de alguém. Eu não lembro de ninguém que mora na casa. Fala o nome de todo mundo aí. Naná? Eu não lembro as pessoas. Ligeiro, mas é mais bonita, pai. Naná. Naná? Ok, Naná. Ainda bem que ninguém perguntou a minha opinião. Bora trabalhar, bora trabalhar. A mesma parada que você fez aquele dia, você vai fazer hoje. Trabalhar. Fechou, né? Vai lá no esquinão. Minha mais bonita, pai. Natália. Natália mesmo? É. Caramba. É a mais bonita, pai. Ela mesmo. Ela mesmo? É a mais bonita, pai. É a Naná, né? Vocês combinaram. Não, combinaram. Não, combinaram. É só todo mundo. É nossa. Ficou a mina mais bonita que você viu aí até hoje. Tá ligeno, hein, pai. Não, não. Vocês combinaram. Nossa, ele é o que eu fiz a volta, tá ligado? Cuidado. Deixa ele dar a volta, ó. Põe lá na rua pra ele dar a volta. Não, não, não. Põe lá na rua primeiro, pera. Você vai andar já, Beto? É, mais ou menos. Tô aprendido. Ele eu não sei, mas eu sei. Você aprendeu não, Menor? Aprendiu. Sabe não andar de bike? Sabe andar de bike? Sei. Deixa eu tentar, eu quero tentar. Ô, Charles, você já foi? Ah, a última, a última. Cuidado, Menor. Freio, freio, acelera devagar. Devagar. Esse é aquele freio da frente. Os dois é da frente. Ah, os dois é da frente e os dois é de trás. Não, não. Cada um freio. Vai dar uma isso aí. Deixa só a minha irmã dar agora, pai. Vai devagar, vai devagar. Parece móvel. Cinelo ali, Beto. Parece. É, achei aquela matéria de quem? É. Vídeo sem novela, igual do seu canal, viu, Beto? Aí, ó. Sem cortes, Betão. Aqui é o freio. É, acelera devagar, Betão. Ah, vai devagar. Opa, calma. Betão, põe pra lá, senão vai pegar o carro. Pera aí. Não, mas põe na reta, Beto. Põe na reta, Betão, aqui, sem cortes, Betão. Põe pra lá, isso. Agora é a sua hora, Beto, de ensinar. Ah, você falou que tem quantos anos? Eu, 17. 17. Você, Beto? Tem idade do foco, cara. Então, você fica falando com as... Ele, sabe qual que é a brisa? Ele fica falando com as meninas mais velhas. Que que você dá um conselho pra ele? Que ele precisa aprender o quê? Ah, ele tá certo, porque menina mais velha assim também tem mais visão, né? Ah lá, ela tem mais visão, pai. E aí? Bora? Vamos ver. Ensina ela aí, Beto. Mas eu não disse nada. É o quê? Pera lá, pai. Dá atenção, pô. A coisa ela vai... Vamos ver agora se aguenta peso aqui a Saverosca, né? Será que aguenta peso a Saverosca? Bora, pai. Trabalhar? Eu vou, acho que eu vou mandar vocês de Uber. Vamos ver, vamos ver. Segura aí, ó. Vai trabalhando. Bora, Chefe. Bora, menor. Eu? Óbvio. Vai ficar na apoteca. Vai achando. Será que vai aguentar essa beirinha? E aí, menor. Quantas famílias tem lá nessa região lá? Quanto você acha, bom pra levar? Por dois, oito. Tá bom, por três, por dois. Nem sei se o carro aguenta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá bom, pai. Eu acho que rebaixou. Já tá bom, já. Vai explodir, tio. Tá bom, já, Beto. Tá bom. Aqui, ó. Eu acho que eu tenho umas máscaras ali também. Você queria o quê, menor? Pipa. Pipa, você empina, ó. Cadê os que eu te dei? Já acabou. Já acabou, né? Vamos ver aqui. Você empina a pipa também? Sem empina. Caramba, tem que dar pra você entrar aí, então. Estava empinando agora. Sem pina a pipa ou fechão? Tudo. Pode ser tudo. Salveirinho, pai. Será que você tá vendo aqui, Salveira? Sim, pô. Sei lá. Paxias, vamos ver a volta. Mano, aí, felias. Ó, suspensão a ar. E a bichona tá, ó. Quilo pra caramba ali, mano. Legal, mano. Curtiu, suspensão a ar até é bom aí. A bichona o saco não, rapaz. Mas tá peso pra caramba. Subi mais um pouco. Vamos lá, vamos lá dar uma dobrada dos meninos. Eu já dei, eu mandei eles de Uber, né? Uma criançada. Já dei duas cestas básicas pra eles levarem. Uns pipa. E vamos, vamos encontrar eles lá. Tô vendo que dá isso aí. O que é que tá aqui? Em cima. O que é que quer? Pelo amor. Eu tô aqui, cara. Aqui tá gravando, não? Já, gravou. Vai querer ajuda. Vai querer ajuda. Vai querer ajuda. Vai querer ajuda. Vai pra quem, Zé? Em tida passou. You've heard it all before. Honest what I know. Uh-huh. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. Uh-huh. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night for a sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to... O que é isso, compadre? É a molecada toda reconhecendo lá, velho, mano Olha o céu como é que tá, galera, olha isso Mano, pipa tá tendo, mano Caralho, coronavírus, tá Tamo aí com o Jacó no projetinho dele, tamo aí, mateu o nosso câmera Tá correndo? Cadê seu vídeo? Cadê seu canal? Você gosta do seu cabelo? Muito? Também gosto Vamos lá cobrar os meninos? Galera, trato é trato, galera Trato é trato, galera Trato é trato, foi tratado Foi tratado, foi apelido de mão, mano É o seguinte Ô, Vinícius! Beto! Eu não sei se Beto tá Cadê o Beto? Tá pra lá Cadê o Beto? Tá pra lá Cadê o Beto? Pode chamar seu irmão Você sabe o que é? Beto! Os dois, senta aqui agora Vou raspar o cabelinho O que? É o meu pau, o que? Senta aqui Senta aqui Betão, pode vir Não, é trato, pai Você tá sendo desonroso Bora, bora, Beto Bora, filho Não, foca Trato é trato, pai Você sabe disso Trato é trato Não foi? Trato é trato? Trato é trato, não é? Então é trato é trato Segura aí que eu vou pegar minha maquininha Trato é trato Trato é trato Eu tô cansado Hoje em dia foi bem correria Bem produtivo Mas trato é trato, fellas Eles tem que aprender que Trato é trato E eu tô motivando eles, né, mano E eu falei, mano Se você não ajudar Era só ajudar o irmão, mano Simples Tem conteúdo Tem câmera Eu tô tentando de todas as formas Incentivar Esses meninos a postar vídeo, sabe A trabalhar Mesmo que Caramba, quase quebra aqui Mesmo que eles sejam Trabalhar, que eu digo, mano É fazer alguma coisa da vida, sabe Quinze, dezesseis anos Eu já vendi iogurte aqui nessa rua Vou Voltar com esse Assunto aí De motivação furada Mas eu já fazia alguma coisa da vida, sabe Eu já tinha algo pra fazer E meu pai me cobrava Dos piores jeitos Que era com o olhar E eu tô sempre Tentando ajudar esses meninos, né, mano Então vamos ver Vamos ver qual que vai ser Essa Rascar o cabelo aí Rascar o cabelo aí Baby, dance And either way I let my head down The fire One Don't you just get tired Chasing fame And being pretty All the time Doesn't sound like fun You can do better Let me show you what A good time looks like You can do better You can do better Let me show you what A good time looks like You can do better Galera, eu tô finalizando o vídeo Quanto tempo o Beto tá no banheiro? Umas três horas Mas ele apertou a minha mão e falou Eu aposto que vai ter vídeo no canal do meu irmão Ele vai sair de lá três minutos O que você acha? Eu acho que ele deveria cumprir igual o irmão dele O irmão dele teve palavra e falou corta O que você acha, senhorita? Eu não corto Tá errado Tem que cortar a filha? Eu vou rascar Ele tá no banheiro, mano O que você acha, Max? A palavra de homem não pode fazer curva Apertou sua mão, não tem mais volta Então, galera, é nítido Eu só queria cobrar ele no sentido Mano, vamos fazer E o seguinte Eu fiz uma brincadeira depois com o anão E se ele tivesse cortado Se ele tivesse postado A gente ia cortar o cabelo do anão Então o anão falou Ah, tu vai postar Eu confio em você Então vamos raspar Então já que aconteceu Vamos ver os próximos vídeos aí Vai lá no Instagram do Beto Tuber Vai lá no Instagram No YouTube dele Se não raspou o cabelo Não tem like Deslike Não comenta Vamos bugar O Instagram do Tchola Do Tcholão cumpriu Virou homem Falou que vai ter vídeo amanhã Então vamos ver Então ele aceitou de boa Não postei Aí eu perguntei Por que você não postou Porque eu não estava fazendo nada Ah, então toma Então Aceitou Então Vamos lá no Tcholinha Tchola Beto Falou Beto, não raspou o cabelo Não tem like Míssele R-15 Diretamente dos Estados Unidos Para algum país aí